Oi gente, bem-vindos ao último vídeo de especial de Natal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma vela de canela maravilhosa e para esse DIY a gente vai precisar de vela redonda branca, canela para artesanato, fita branca, fita para decorar, enfeitinhos, tesoura e cola quente. O primeiro passo é envolver a vela com a fita branca. Eu vou fazer isso porque a cola quente não gruda na vela, então eu preciso de uma base para poder colar a canela. Então eu escolhi essa fita de cetim branca que é exatamente o tom da vela, você pode usar um papel também e eu cobri a vela em volta como se fosse um rótulo. E o segundo passo é muito simples, é só colar a canela diretamente na fita. Eu colei com cola quente e é muito importante sempre quando for grudar deixar a vela em pé para a base ficar todo retinho, todos do mesmo tamanho. Essas canelas são muito fáceis de encontrar, você encontra tanto em loja de artesanato quanto em loja de decoração. Essa canela é decorativa, ela não é aquela comestível. Aí não tem segredo, é só fazer a volta inteira da vela com a canela. Para decorar a primeira vela eu vou usar uma fitinha bem fininha dourada e uma estrelinha dourada que eu comprei em loja de artesanato. E aí eu vou fazer um nozinho e colocar a estrela bem no meio para ela não ficar rodando. Depois eu vou virar o canto oposto, vou dar um nozinho e vou cortar as beiradinhas para poder dar o acabamento. Para a segunda vela eu usei essa fitinha vermelha maravilhosa, cortei ela exatamente do tamanho da vela e colei com cola quente. E aí para dar acabamento eu fiz um lacinho com essa fita, um lacinho simples, colei para tampar a emenda e em cima eu colei essa madeirinha de docinho que hoje em dia também é muito fácil de encontrar em loja de artesanato. Por fim a terceira vela eu vou fazer o mesmo esquema da anterior, eu vou colar essa fita vermelha em volta bem rente usando a cola quente. E aí eu vou pegar a minha estrelinha dourada e colocar bem na emenda para dar acabamento. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e também do especial de Natal. Fiz com muito carinho para vocês. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!